E com isso, a Thalia, com todo o controle, com o combo que o próprio Maillant havia comentado mais cedo, chega para a disputa e para o abate. Enquanto isso, esse dragão está sendo disputado, entrada do Céus mais uma vez, agora para cima do Carioca, foco total para garantir o abate antes do golpear, quem fica é garantido pelo Donnarx, a parte em cima do Céus, a penda progride, ele vindo logo na sequência também, mas um jogador da equipe da Loud, são os jogadores no chão, mas é compensado em cima do Carioca, mesmo assim, já vai embora o Ginkedo, olha bem, olha bem, olha bem, o espaço do mapa, que é o que parece, olha só, o Carioca, o Carioca acabou naquela esquivada, quem chega por lá agora, Laura, Backline, é o Lucy, e a torre vai sendo focada, mas primeiro é o PBO, ele já foi de base, a equipe do Cruzeiro vai tentar chegar para resgatar, mas já tem mais abate para o Tungstar, já caiu um, caiu dois, caiu três, desapo, o Grinheiro, e o Carioca, vem um pouco de coção, ele vai gastando, ele tenta se manter nessa rota do corpo, mas vai complicar para o time da Fúria, vem a chegada também do Carioca, ele pode fazer o trabalho no flanco, o destino já foi utilizado pelo Tinoz, vem teleporte, são cinco jogadores contra quatro, também o teleporte que está vindo, no meio da torre, a Seraphine tenta fazer a boa, vai chegar o Herói, um abate para cada lado, um desabilita a torre, o dono do Tinoz, para cima justamente do Fallon, garante a eliminação, vai todo mundo agora para cima do ele, mas ele está invisível dentro ali daquela cortina, Carioca sem vida, tem que jogar um pouco mais para trás, é o Tinoz na carta dourada, quem tenta fazer o seu, mas o N ainda cobra, o time da Fúria, ainda tenta compensar algumas eliminações, a torre ainda está de pé, mas o Tinoz junto do robô, agora para cima do N, um atordoamento de Caranéis, não tem para onde ir, o Tinoz... E a qualquer momento, essa escolha pode ser feita por aqui, mas olha o Avenger, conectando tudo que a Senha do Tinoz por ali, causa bastante dano, vai chegando o resto da equipe da Red, será que vai dar tempo, vem o Tinoz aí na sequência, o Aege desconecta para Senha, mas acaba sendo eliminado, mas o Caranéis acaba pagando o preço logo na sequência, fica um por um na jogada, o robô, mas chegou atrasado por ali, não sei o que vai portar, a situação pode se complicar ainda mais, vem o combo, o robô gira no que deu, é imoral, A recuperação de vida, e a eliminação pelo RTT, eles ainda continuam, já eliminam o Jojo, e essa vantagem de poder fazer esse reset de batalha, Carioca indo para o N, um da aquela segurada, dando de cara com o professor, ele vai tentar segurar por ali, não tem o único cara agora para fazer, o barão é realizado pela equipe, acabou enquanto que o professor se sacrifica, acaba sendo eliminado, mas assim ainda dá combate, a equipe da Pink é atrás do Aege, ele vai ter um pra trás, ele vai virar Mega Nassar, ele vai conseguir sair de pé, olha o que ele faz, trouxe pra perto pra ganhar tempo, uma belíssima sentença do Lucy, ainda tenta garantir aquela eliminação, por enquanto o Tinoz acabou, não conseguindo, por enquanto é um abate para cada lado, o RTT está com pouquíssima vida, a Bean vai tentar neutralizar o barão, caíram quatro jogadores, sobrou somente um de save, o abate do robô, deve fechar também lá, tá na, oh, DP, já vão rolar o objetivo, 10 stacks do robô, a gente conferiu, vem para a batalha, meu amigo, parecia que era um tanque, só foi de vez, e o robô tem o seu ultimate mais uma vez, isso é vital para a disputa desse objetivo, a equipe da Henry ainda persiste, para cima do Inga, e olha o Lucy, conectou a lâmina, conectou a labareda, e a risga vai ficando, olha o pulario no jogo, caíram quatro jogadores, sobrou somente um, se o Envy é toda a base do plano, o Envy tem que ser bem protegido pela equipe, tem que ser de qualquer jeito, e eles querem fazer um pick up, para cima da equipe da Pen, vão printar, pegar o Lucy por ali, teleportar chegando na jogada, ele gasta o flash, vai se distanciando, enquanto que vem chegando o resto da equipe da Pen Game também, o tirão se pode entrar a qualquer momento, porque olha o robô, e o gol bem forte, chega no alucinante, caiu primeiro, caiu segundo, caiu terceiro, e era isso que não podia acontecer, o dado, sendo assim, aqui, é muito difícil o Mikão responder, mas, de começo, a intenção ali, foi muito boa, o time da Inter, foram para cima, foram amaciando ali o Alistar, mas, sendo assim, o CP, chegou com o cardinho, se transformou, né, o LAR virou mini, de forma das contas, é o objetivo aqui, tinha um revólter mais, E aí, rapaz, vai dar muito pior, vai ser ruim demais para o INTZ, agora desesperou, aí, o desespero, bateu na porta, a Pen Game abriu, e abriu com o pé na cara da INTZ, tem chance, tem piedade, sem clemência, eliminando todo mundo, o Ace vem se aproximando, aproximando o gol, olha o Ace chegando, olha o Ace chegando, e a peça continua, e está lá, Ace! Os 10 jogadores, perto do Covio, de ninguém, por enquanto, eles built, o meu Kyo quer pegar alguém por ali, mas ele acaba sendo puxado, e pode cair, antes de fazer alguma coisa, mas olha a interação de novo, Ace é o do Carioca, conseguiu tirar o ultimate, de entrada, agora, o Tottenhamers, o Artigoается v量 Maxwell, por enquanto, translators no praia, vai ser o primeiro a cair, e ele que cai, filho, do tunnels, ele ainda vai conseguir, foi para frente, E agora, vai pra cima, luta, recua! O Copo quer fazer essa entrada, com as pijamas, pintada do Carioca, pra cima do Melchior! Ele acelera uma movimentação que nem os animais, tendo ir pra longe, mas também tem o Carioca! Corrida por corrida, quem é que ganha? É o Miscard, é o Uji, entra na gravação de novo, garante a eliminação! Já cai mais um e tá lá! 4 batizinhos e pode ser possível para a eliminação do Melchior! Mas olha o TP chegando! A boca do TP! Ai, vem chegando o Ginkedo também! E olha o Tino! E um roubou, e tem um ruim no final! É porque é aquela questão, né? Que vai rolar o Lúcio, ele foi pra cima! Entrou o Lúcio e esperou na backline em um milhão de anos! Entrou a primeira ligação do BRTT e ainda vai conseguir a segunda! Dava um kill do BRTT na pass... E a gente tem que dar os méritos pro Lúcio nessa situação toda! E o Lúcio tá jogando bem demais no jogo! Ele garante mais uma eliminação pra seu companheiro! Mesmo assim, acaba sendo eliminado logo na sequência! Tem um dragão importante! O Lúcio tá ali mais a frente, pode tentar puxar alguns dos jogadores da fúria por enquanto! Acertar o BRTT lá atrás, ele toma a litidão! Sobe a caixa do Lúcio e roubou! O Carioca leva pra casa o dragão! Ultimate aplicada! Dois jogadores sem vida! Ela traz o Minichem e a eliminação! Pra cima do BRTT! Só que do outro lado é a Pen quem busca dois abates! Vai a frente e o Lúcio voa a coleira! Pra cima justamente do jogador adversário! E tá lá! A Pen! A diferença nessa questão do Parmy que a gente tava vendo! Que ele abriu um pouquinho de vantagem pra cima! Aqui parece o João Coupão jogada hein! Tem jogador em cima do Lúcio! Ainda assim ele joga todo mundo pro alto! Vem o BRTT chegando em cima do Ligo! Tem o Team chegando em seu desfilo! Vamos ver como é que fica! Por enquanto só morreu, roubou! Mas a luta continua! E o Team vai castigando! Já saiu um abate! A Pen tá inteira! Vai perseguindo a galera da Red! O Tidã fica pra trás! Vai adormecendo! Dorme! Dorme! Neném! E o time da Pen! Detona a galera da Red! No Tome! No BRTT! Ele quer mais! Vem pra cima! Do Grimm! E tá lá! BRTT! É o nome dele! Precisa que ele finalizar em empurrar essa onda de Nils! Enquanto o resto da Borax vai pacientemente dando dano na torre! Ela já tá menos da metade da vida! O As vem pra cima com tudo! Todo mundo jogado pro alto! Encantado! O time da Pen vai sendo obliterado! Ele segurou o que pode! Mas tá muito difícil! A Borax deu muito dano! Não conseguiu a eliminação! Mas o time da Pen se segura! Foram dois abates já que saíram por ali! O BRTT quer mais! E em cima do Crashiel! Ele garante a neutralização! E a... Precisa ser priorizado! E o Flamengo sabe que ele! Um robozinho aí! A forminha dele cara pra contra! Vai tentar fazer a passagem! E aí amigo! Encontrou o robô! O destino é garantido! É um abate pra cada lado! Já caiu o Lúcio! Mas o robô do vencedor de eliminação em cima do Ranger! Mas agora ele não tem mais essa linha de frente aí pra cima! Ultinou! Ultiniza! A Lula Catra! Imparador pra cima no Tuts! Pra delega não tinha eliminação! Acabando conseguindo! Cadê a Fida? Fazia entrada! Salta o Fuget agora do robô! Ele já volta com o Flash! Não pode ficar frente do Parang! Vai tentar sair dali! Mas ele vai perseguindo! Ninguém para! O menino robô! Ele vai continuar na perseguição! Pra tentar o abate! Neutralizado em cima do Parang! E aí o robô delira! Sabe o professor? A equipe da Payne vai batendo bastante nesse barão! Agora o TNOU chega pra contribuir! Que o ganho dele vai cair mais rápido ainda! A equipe da Payne não pode deixar isso passar! O Ryan tem que se aproximar! Situação complicada! Quem fica, quem fica é garantindo! O barão pela equipe da Payne! Este vai te estoura! Pode definir o jogo agora! Já tenta fechar! Mas o senhor do pessoal! Já garante o abate! Já caiu o Renlo na sequência! É um double kill colocado! Ultinou também já garante o dele! Sobrou os dois jogadores! E o DSAVE vai te salvar! Mas o Gordes será eliminado! Quem vai te dar para a jogada! Olha o ex chegando! Olha o ex chegando! O flash vai fazer falta! O DSAVE não consegue sair! Tá lá! A gente tá vendo agora o time da Payne chegar! Com o Aralto pelo meio do mapa! Eles querem fazer esse cerco! A renda não tem muito como se defender! Agora sim, abre o ultimate lá atrás! Só que o Erath foi jogado pra longe! O Claire fica pra trás! E a sua é eliminada! Chegou o Keynes por aqui! Junto com o Raul! Joga todo mundo do time da Payne pro alto! Mas o TIG chega muito forte! Heroicamente! Salvando seus companheiros e garantindo mais eliminações! São 4 no total! Só que o Envy tá fazendo o seu remédio! A sua remédio que a Cristiana tem pra você não ter mais segura além do P. O time da NTC quem ia tentar arrancar o robô com a chegada do Carioca! Agora sim eles vão pra cima! Caetan vem já ultimate do GP! O robô no crescimento virante tá tranquilo! O Carioca é um UDI! Não recebe tanto dano assim! Já passa aquele OK do outro lado! Vem o Sturgo pra cima do Envy! O time da NTC agora tá contra 4 jogadores! Pega a corrente pra cima do Guiong! Escolado! Eliminado no tapão do Tigre! Passa por ali o Envy ainda! Carioca vai pra cima! Exaustão é cima de tudo! É double kill na mão do Carioca! Eliminação na mão do Tino! E lá em cima! Os outros que tão na lupa! Os outros 4 que tão envolvidos na lupa! Não conseguem se sair bem! Back TT aqui utilizou tudo vermelho! Fez muita diferença aqui! Consegue a visão! Não precisa nem acertar o K aqui pra poder matar o Boal! Então, nossa! É ruim na marcha! Mais ainda! Por que derrubar? Porque a Pain nem sai da base mais! E esse é lateral! Foi visto! Acaba sendo ele focado por ali pra eliminação e chegar! Mas quem quer primeiro o Dudão funciona! A Pain busca o melhorão! Pugia ele em um atirador! Mas será que vai perder alguém por ali? Ele tenta todo mundo de pé! Leopoldo na perseguição! Falta o PRTT! Ele puxa o foguete! Vai pra longe! O Russo acaba caindo! De novo! Puxado no meio do caminho por ali o Robô! Acaba caindo ali por ali o Carioca! São 3 eliminações envolvendo a equipe da Laude! Eles ainda vão puxar esse meio mais uma vez! Na verdade foram 2 por 2 até esse momento! O Tai acaba sendo neutralizado! Olha a Pain voltando! Olha a Pain voltando! Já iniciou o dragão! A Pain vem chegando! Momento de tensão! Segura essa emoção meu amigo! Porque essa luta pode definir muita coisa aqui! Já entrou o Tinkedo! Rapidamente! Aguanta o Inversa com esse rutinoso! Injeita o dragão de lado! O Russo também é diferente! Não é aquela segurada! Até queda do Imperador! Mas olha a Bate! Olha o Carioca na backline! Já caiu o Luce! Mas também já vai caindo aos poucos! A equipe da Laude pegou abaixo da RTT! Linha de frente! Clotando a equipe da Pain! Garanta o espaço! Olha o Ex chegando! Sobrou o Belkyo! Sobrou o Belkyo! Ataca! A Pain Game em look! Pela possível vitória! Calma! É! O Robô tá chegando no fim! Vai pegar o Luce também! Vamos ver! O Robô tá aqui só na marotagem! Ele ainda não fez isso! A Sentinela foi colocada! Mas quando ele já tava dentro da moita! As duas equipes vão derweilando! Agora sim! O Robô foi visto! Ultimate do Luce! Não pega em cheio! Entrada no Celso! Também tem o Melkyo! O Luce tá por ali! Agora acaba sendo eliminado! Mas já levou também o Celso! Suporte por suporte! Carioca ainda tá de fé! O coração vai ali no limite! Eliminação! Que pode ser muito importante! Chegou na ausência dos suportes! Mas assim! Robô pela lateral! O Dinkendo ainda busca! Veio que hoje é eliminado! O RTT na perseguição! Pra tentar achar o Dinkendo por ali! Robô com os ataques! Quem leva o melhor? Quem leva o melhor? É o Robô! É o Robis! Pra cima da equipe da Laude! A Pain elimina 3 jogadores! O RTT ainda vai levar o primeiro! E levou o segundo! Nooo! Mais um! A equipe da Pain já pegou o primeiro! Depois daquela jogada muito bem colocada! A equipe da Laude agora tenta um milagre! Eles precisam disso! O Melchior! Não tem um feitiço ainda! Vai tentar fazer aquela entrada! Vamos ver como é que vai ficar! Todo mundo nessa perseguição! Eles vão apostar na batalha! O Robô está na linha de frente! O Carioca também vai segurando! O Robô com o passeio de escudo! Já utiliza o time! A equipe da Laude está mais inteira! A equipe da Pain recebeu bastante! Então o Robô pode ser eliminado! E parece que o time vai acontecer! E já consegue! Abate em cima do Melchior! Se ele não tinha recuperado o feitiço! Agora ele não está bem! Está lá para ele conseguir utilizá-lo! Enquanto que a Pain vai conseguindo dar combate! Mete suporte! Mas olha só! É o Flampo! É o Flampo! É o Flampo do time para brilhar! Dragamente já bate para cima dos céus! A Laude vem desmontando! Presta! Pois! Presta! A PainDame vem para o ex! Está lá! O Flamengo vai fazendo aquela ladeada por ali! Tentando fazer a entrada! Enquanto que a equipe da Pain já vai focando completamente naquele dragão! Tenta dar aquela segurada! O dragão vai ser feito! Já é uma infernal para a equipe da Pain! Agora ele vai para a Natalha! Não tem mais objetivo! Passou o ultimante da Serapim! Não entrem basicamente ninguém por ali! E ainda vão se estendendo! A equipe do Flamengo é um pouco quebrada! São três para um lado! Um para o outro! E aí, meu amigo! Se falou em quebrada! A equipe da Pain! Vai louco! Interando! Tudo que engorda pela frente! Já caiu o jogador! O Riss também deve ser eliminado! Já é o segundo que vai embora! A equipe da Pain! Tem aquele monstro que está acostumado a vir aqui! Agora ele pode ter ser batido! É, meu amigo! Se a luz no fim do túnel era o Toots! O Tinoz mostra que a luz era o farol do trem! Que vinha te atropelando aquele túnel! E tá aí! A luz é apagada! E o Tinoz está batendo na torre! Vai voltar agora! O Tinoz para tentar chegar pelas costas! Conseguiu provocar somente um jogador! E foi o Volley Bear! Não é a melhor das opções! Ainda tem tempo! Ainda tem um minuto de bônus de barão! E o Flamengo no arredo pela base! Não tem muito teammate para fazer iniciação! Agora a equipe da Pain! Ali o Absolute pode trabalhar! Agora a carioca do gol contra a Asma está indo para cima com o gol! Uma torre de Nexon já cai! O Flamengo vai recuando agora! Por enquanto parece que se deu por satisfeito! A equipe da Pain vai tentando ir atrás agora do Ranger! É mais teammate no Toots! Olha a virada! Já cai mais um para cada lado! Agora o Parang! Mas a equipe da Pain encontra um bom momento para tentar limpar! Olha o Es chegando! 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 Aí meu amigo! O cara deu uma empolgada! Nossa senhora! Ficou muito fogo! Que não dá muito ruim! Quase que é o passeio para o Orlando do Narinx que estava comprado! Enquanto isso o Lúcio encontra no meio do caminho por ali! Agora vai o jogador que pega... Passa um turner divertido! Mais uma vez! Vai estacando! Garantindo mais abates! Foi embora agora o Toots! Parang na backline! Tentando na backline neutralizada! Mas eu fui embora primeiro absoluto! Parang vai cair! No que mundo que ele possa fazer! E o Pain se aproximando! Tava! É esse Pain Gaming que quer acabar com o jogo! Acabou! Acabou! Não tem para onde ir! Uma torre do Nexu já cai! A segunda vai na sequência! Nexu exposto! Rompendo o Toots! Atropelando o Toots! Fica em conta pela frente! Melhorando desde a primeira fase! A Pain Gaming vai além! É! Pulsão! E vitória a Pain Gaming! Tchau! 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 E aí